Olá pessoal, tudo bom? Tô chegando aí com mais uma novidade pra vocês e hoje eu vou trazer o passo a passo desse Papai Noel aí. Gente, eu vi esse Papai Noel na internet, eu achei bem interessante e também uma pessoa deu uma sugestão pra eu trazer esse Papai Noel aqui pra ensinar pra vocês. Então hoje eu vou fazer o passo a passo desse Papai Noel. Então se você já gostou dessa ideia, já continua assistindo o vídeo, já deixa o like, já compartilha com os amigos, deixa também um comentário legal que eu gosto muito de ler o comentário de vocês. E também se quiser dar uma sugestão, deixa lá também que na medida do possível eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E agora vem comigo aprender. Bom gente, então eu vou começar fazendo aqui a cabeça. Pra fazer a cabeça, eu tô utilizando aqui o algodão PEG. Risquei o molde no tecido, deixando essa parte aqui aberta, que é a parte de baixo, e costurei em cima do risco. Eu vou virar e vou colocar enchimento. Pronto gente, ó, já coloquei enchimento, fechei a cabeça e já marquei aqui aonde eu vou fazer aquele fundinho assim, tá? Que é pra colocar aqui o nariz. Então pra fazer esse fundinho, vou usar aqui o agulhão e começar aqui por trás, ó. Passa bem em cima aqui do ponto, ó. Deixa um pedacinho de linha aqui pra você amarrar. Dá um pontinho aqui, ó, pra cima. E volta pra cá, pra trás. Pronto. Aí aqui eu vou dar o nó. Eu vou dar o nó e apertar. Pronto gente, ó, já fiz aqui o fundinho, então ficou desse jeito. Agora eu vou fazer aqui o nariz. Pra fazer o nariz, eu vou precisar de um círculo com 7 centímetros de diâmetro. E vou fazer aqui, ó, um fuchico. Pronto, ó, então ficou essa bolinha. Aí agora a gente só vai colar aqui, tá? Pronto, ó, já colei aqui o nariz. Agora, ó, a gente vai fazer aqui a barba. E a barba eu vou fazer de lã. Fiz vários desses chumacinhos aqui, tá? Você vai enrolar. Aqui eu enrolei 15 vezes, tá? Eu usei aqui, ó, essa régua de fazer cabelo, tá? Enrolei 15 vezes na medida aqui de 7 centímetros. E aí eu fui amarrando assim, ó. Olha, amarrei assim, tá? Aí agora eu vou colar. A barba, gente, é a critério de cada um, tá? Pronto, gente, ó. Tá? Então ficou assim. Bom, então agora eu vou fazer aqui o gorro. O gorro, gente, vai ter lá o molde. O molde, ele vai vir desse tamanho aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai dobrar o tecido e riscar o molde colocando uma parte aqui nessa dobra, tá? E riscando essa parte aqui. Aí você vai recortar em cima do risco e depois vai costurar bem aqui, tá? Então foi assim que eu fiz. Agora, então, eu vou virar. E aí eu vou vestir aqui na cabeça, tá? Deixa eu virar bem aqui esse bico aqui. Ó, quando você for vestir, eu geralmente gosto de colocar essa costura pro lado que eu vou virar. Ó, por exemplo, se eu for virar desse lado, eu coloco a costura aqui, porque aí cobre, tá, gente? Então eu vou colocar desse jeito aqui. Pronto. Eu cortei aqui, gente, ó, uma tira de carapinha. Pode ser pelúcia também, pode ser feltro também, tá? Se você não tiver. E aí eu vou fazer aqui na carapinha, gente, eu vou dobrar aqui uma bainha. Ah, gente, eu esqueci de dizer a medida dessa barra, tá? Pra vocês. A medida dela, ela vai ser aqui de largura, nove centímetros, tá? Eu gosto de fazer barra larga, tá? E assim, de comprimento, tem que medir no Papai Noel, tá, gente? Mas o meu, ele ficou aqui com quarenta e seis centímetros. Então eu vou, eu vou colar aqui, ó. Eu gosto de fazer bem larguinho, porque eu acho que fica mais bonitinho. Pronto, gente, olha. Tá, já colei aqui. Aí agora a gente vai fazer aqui o rostinho. Bom, gente, então, ó, continuando aqui o nosso Papai Noel. Tá, já colei aqui o gorro. Agora a gente vai fazer aqui o rostinho do Papai Noel, tá? E eu vou usar a tinta pra tecido. E vou pintar. Já marquei aqui, tá, o lugar onde eu quero pintar o olhinho, tá? É sempre bom vocês marcarem pra ficar certinho. Então agora eu vou usar aqui a tinta pra tecido e vou pintar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Pronto, gente, ó, a cabecinha do Papai Noel tá pronta, ficou desse jeito, tá? Aí aqui esse gorro, você dá um pinguinho de cola aqui ou então você dá um pontinho pra ele ficar desse jeito aqui, tá? Então ficou assim a cabecinha do Papai Noel. Bom, então, agora a gente vai fazer aqui o braço. Pra fazer o braço, eu vou precisar de um pedaço de tecido. Esse tecido que eu tô usando aqui é o oxipote também, tá? Igual lá o do gorro. Então, a medida desse tecido vai ser 70 por 25. Aí eu dobrei no meio e costurei fechando aqui na lateral, tá? Essas duas partes aqui, ó, elas vão ficar abertas, tá? Eu vou virar. Vou pegar aqui uma agulha e vou fechar aqui um dos lados. Fechar aqui com um fuxico. Pronto, gente, já fechei. Aí agora por aqui eu vou colocar o enchimento. Pronto, gente, olha, eu já coloquei enchimento, tá? Agora, ó, eu vou pegar aqui um pedaço de arame. Esse arame, gente, é aquele arame galvanizado, tá? Ele vem desse jeito aqui, ó, tá? Ele vende com um pedaço de rolo de um quilo, tá, gente? Eu procurei com menos, mas não achei, tá? Então, é desse jeito aqui. Esse arame aqui, ele é bom porque ele não enferruja, tá? Que é o arame galvanizado. Se você for usar outro tipo de arame, aqueles pré-cozido, aquele tipo de arame, eles enferrujam. Então, não fica bom pra vocês fazerem porque ele pode quebrar, tá? Então, o melhor pra fazer esse tipo de trabalho é o galvanizado. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que tá escrito aqui, olha. 2,10 milímetros, BWG 14, tá? Então, é isso que tá escrito aqui, tá? Que é a grossura dele, a quantidade é um quilo, tá? Que vem aqui. Então, gente, ó, peguei aqui 95 centímetros desse arame, tá? Pra cortar, gente, é muito fácil. Eu usei esse alicate aqui, que é alicate de bijuteria. É só você marcar e depois quebrar, tá? Ele é muito fácil de quebrar. Pelo menos, pra mim, foi, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Ó, esse lado aqui, gente, ó, eu fechei também com fuchico, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui por dentro, ó. Eu vou passar ele todinho aqui por dentro. É fácil também, gente, tá? Ó, entra com muita facilidade. Só assim que, pra gente desenrolar ele, pra ele ficar bem certinho, você usa o alicate, tá? Aí eu vou passar aqui por dentro desse buraquinho aqui, ó. Pronto. Super fácil, tá? Aí vai ficar essa parte aqui, tá? Aí você vai medir depois, pra ver se é todo esse tamanho. Nessa parte vai entrar aqui a mão. E pra fazer a mão, gente, ó, tô usando aqui o feltro. Risquei o molde, deixei essa parte aberta e costurei bem em cima do risco. Eu vou virar e vou colocar enchimento. Pronto, gente, olha, já coloquei enchimento. Agora, ó, o que que eu vou fazer? Aqui nessa parte aqui, eu vou pegar aqui o alicate, ó, e vou dobrar aqui, ó. Deixa eu virar aqui assim, fica mais fácil, ó. Eu vou fazer, ó, um ganchinho bem aqui assim, ó. Pra não deixar essa parte, gente, pra não furar ninguém, tá? Que aí, de repente, pode ser que acabe varando por aqui, rasgando. Então, se você fizer isso aqui, evita que aconteça isso, tá? Aí agora, olha, eu vou colocar aqui dentro. Aí, ó, vou empurrar pra cá. Aí, bem aqui, eu vou costurar. Aí, você encaixa bem o braço dentro. Vou prender aqui com o alfinete, que fica mais fácil pra não sair do lugar, tá, gente? Vira. Pronto. Tá, aí eu vou pegar aqui a agulha. E vou costurar aqui todinho, ó. E assim eu vou costurando, vou adiando. Pronto, gente, ó, já costurei, tá? Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui o outro lado. Bom, esse outro lado aqui, ó, ele tá bem maior, né? Então, ó, o que que eu vou fazer? Vai medir aqui, ó. Vou cortar bem aqui. Ó, você vai pegar, pra cortar, ó, você pega aqui o alicate, aí marca, ó. Marca aqui, marca aqui, ó. Tá? Aí você vai marcando. Sempre no mesmo lugar, tá, gente? Tem os alicates que eles já cortam, tá? Esse aqui, como ele é de bijuteria, ele não corta. Mas tem uns que já cortam. Aí, ó, vai fazendo assim, ó. Aí, pronto. Fez isso, você faz assim, ó. Pronto, quebrou. Tá vendo? Super fácil, né? Então, ó, aí, ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou dobrar aqui no ganchinho. Pronto. E vou colocar aqui, ó. Ó, já chegou aqui, ó. Eu vou botar aqui um alfinete, gente, só pra posicionar ele aqui, tá? Pra poder, ó. Que aí ele já não volta, tá? Pra poder ajeitar aqui. Ó, ele vai ajeitar. Aí, pronto. Aí é só pegar a agulha e... E já costurando aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz lá, tá? Então, eu vou lá costurar e volto aqui com vocês. Pronto, gente. Já costurei aqui, tá? Só tem uma observação pra fazer pra vocês, tá? Ó, a costura, ela fica pra baixo, tá? O dedinho aqui é pra cima. Aí tem que prestar atenção que os dois lados tem que tá igual, tá? Então, ficou desse jeito aqui a mão, o braço, tá, gente? Aí, ó. Agora eu vou colocar uma barrinha nessa parte aqui. Então, eu cortei aqui um pedaço de carapinha. Você pode usar a pelúcia também, tá? Então, ó. Essa medida, ela vai ser... Essa medida aqui, ela vai ser de 30 por 8. Vou fazer a bainha aqui nas duas laterais maiores. Fazer uma bainha com a cola mesmo. Pronto. Aí, agora eu vou colar aqui. Pronto, gente. Olha, eu já colei dos dois lados, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Bom, agora eu vou pegar aqui a cabeça e vou costurar aqui no corpo, tá? Você vai virar, presta atenção aqui, ó, o dedinho, tá? O dedinho tem que tá pra cima e o Papai Noel vai ficar assim, tá? Desse jeito aqui. Então, eu vou centralizar ele aqui. Vou achar aqui o meio. Pra achar o meio, gente, ó, você pega aqui a fita métrica e mede aqui, ó, dessa parte aqui até aqui e acha o meio. Ó, na minha aqui deu 58 centímetros, tá? Então, a metade é 29, né? Ó, aí bem aqui, prestando atenção no dedinho, que o dedinho tem que tá pra cima, um pouquinho pra frente, tá? Só bem pouquinho inclinado pra frente. Então, é bem aqui que eu vou colar. Eu vou passar aqui um pinguinho de cola e depois, gente, eu vou costurar, tá? Pronto. Ó, aí eu vou colar bem aqui, bem no meio. Bom, aí eu vou pegar a agulha e vou costurar, tá? Pronto, gente, ó, tá aqui. Já costurei a cabeça, ó, desse jeito aqui. Tá? Ó, costurei aqui também, tá, gente? Então, você costura ela todinha pra ela ficar em pé assim, tá, gente? Senão ela vai ficar caindo, tá? Então, ficou desse jeito aqui o nosso Papai Noel. Olha que lindo que ficou, né? Então, tá aí mais uma ideia pra vocês estarem feitando a casa de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau.